O que é o naval? Há muitos anos eu escuto. Papaiank Uno, Vitória, Oceania e Ocatóssia. Muito obrigado, Papaiank Uno, Vitória, Oceania e Ocatóssia. A nossa vida é o indicativo, vamos dizer assim o Andy, para você. Muito obrigado aí, seu bom domingo, um forte abraço. Bom domingo, um forte abraço, tudo bom.